A Prefeitura divulgou ontem nas redes sociais a logotipo oficial dos 200 anos. A marca foi escolhida através de um concurso. A divulgação ocorre quase um mês e meio depois da data prevista. Em maio, Nova Friburgo iniciou uma caminhada rumo aos 200 anos e precisava de um símbolo para estampar e dar a cara aos festejos. Assim, foi aberta a concorrência para artistas, designers e agências participarem. O resultado não saiu a tempo do aniversário e foi divulgado ontem nas redes sociais da Prefeitura. O vencedor do concurso foi Denis Sieder, de 43 anos, publicitário de São Paulo, que há 13 anos reside no Rio de Janeiro. Segundo ele, se inspirou nas catarinas. Eu busquei representar no relevo as belezas naturais, que são uma parte tão significativa da memória efetiva que a cidade deixa nas pessoas que passam por ela. Bom, então fica aqui o meu agradecimento e o desejo de mais 200 anos de muito crescimento e paz para Nova Friburgo. A marca será símbolo da celebração e estampará todo o material do calendário. Se tornará ainda de uso obrigatório em todos os documentos oficiais. A escolha foi feita por uma comissão julgadora, que também conduzirá os festejos dos 200 anos.